Depois do episódio de urgência, hoje é dia de consulta externa para o José Pereira. Ele e a esposa, Ana Venâncio, chegam cedo ao Centro Ambulatório Médico do Hospital de São João. A consulta está marcada para o final da manhã. Esta será a primeira consulta desde que José foi operado ao abdómen em janeiro. Conhecido os seus resultados dos exames, ele saberá finalmente o que tem. Isto é até apetite de comer, onde é assim um mês e meio. Isto é quando? Mais ou menos? Bem, a partir do dia 15 de novembro, na quinta-feira vinha de trabalho, às oito horas de uma dor. De lá. Isto é entre dia mais ou menos? Dia 16 de dia 15 de janeiro. O diagnóstico resume-se a uma única palavra. Cancro. Não, não me tornei a cada altura. Não, não tenho. Está bem? Está bem? Sim, estou bem. A batalha que se segue é dura. Desistir não é uma opção. E pelo menos uma coisa é certa. No Centro Ambulatório Médico do Hospital de São João, o José não vai estar sozinho nesta guerra contra a doença. Não, não. Não, não. O José não vai estar sozinho nesta guerra contra a doença. O Centro Ambulatório Médico recebe diariamente mais de 1.600 doentes com consulta marcada num leque de 31 especialidades médicas e cirúrgicas. Ao fim de um ano, é quase meio milhão de consultas externas. O Centro Ambulatório é um serviço de apoio aos serviços de ação médica. O Centro Ambulatório reúne um conjunto de profissionais, que estão incluídos os auxiliares de ação médica e os enfermeiros, mas temos os médicos das especialidades que vêm efetuar a consulta externa e alguns meios complementares de diagnóstico também cá no Centro Ambulatório. Em 60% dos casos, os doentes vêm referenciados pelo médico de família. Quando não é assim, são doentes que, depois de um episódio de urgência ou de internamento, continuam a ser seguidos em consultas externas. O destino de que falava a música é a história de vida de Manuel Braga. Em 1990, um acidente de automóvel deixou o paraplégico com uma dor crónica que lhe embarga a qualidade de vida. É essa razão que o traz quase todos os meses à unidade de dor do Centro Ambulatório. Todos os dias, não há um minuto no dia que eu não tenha dor. Estou com muitas dor sempre. Uma dor, por exemplo. Olham para mim, parece que eu estou normal sem dor, mas eu tenho muitas dor. Só que já são 19 anos. Ora, já estou habituado a este sofrimento. E tenho momentos para outro, mas não é psicológico, nem é fantasma. Porque eu estou a dormir, estas duas dão-me assim. Portanto, tenho momentos que eu vou ir qualquer lado na cadeira de rodas, ou no carro a conduzir, ou na cadeira de rodas. E dá-me uma dor muito forte que eu não consigo suportar a dor. Tenho momentos que até transpiro para aguentar as dor. Desde essa altura, só a coluna foi operada 5 vezes, 5 vezes só para tentar corrigir o problema da dor. Já para não falar nas outras, é que ele teve que ser submetido por outras razões. E apesar disso, das 5 cirurgias a que foi submetido, a dor foi sempre piorando. Portanto, ele foi transferido, foi pedido à nossa colaboração, foi enviado do Hospital da Perlada, para nós tentarmos ajudar na colocação de uma bomba com medicação, com morfina. Fizemos o teste e ele na altura ficou bem, só que na realidade a vida dele tem vindo a piorar, porque a dor não se consegue controlar. Este dispositivo é implantado debaixo da pele, no abdómen, e através de um catéter, administra diretamente na coluna pequenas doses de medicação. O objetivo é combater a dor, ou então mantê-la a um nível suportável. No total, são 60 os doentes submetidos a este tratamento. São doentes com traumatismos vestibular, como é o caso do Sr. Braga, doentes com esclerosis múltiplas e doentes com AVCs, com dores intratáveis. Portanto, são esse tipo de doentes que nós tratamos. No caso do Sr. Braga, é um doente com dor de difícil controle, e por isso mesmo nós o propusemos hoje para vir cá, porque vai ser introduzido em Portugal um novo fármaco para o tratamento da dor. Portanto, dor intratável com todos os métodos que nós já conhecemos, e conhecidos, e que foram usados nele. E, portanto, vai ser usado agora de novo. A bomba profusora tem um valor de 10 mil euros, e tem de ser abastecida periodicamente com o fármaco, que no caso de Manuel Braga, deverá custar mil euros por mês. 12 mil ao fim de um ano. É o preço da qualidade de vida, que para o doente fica a custo zero. É evidente que é sempre uma terapêutica cara, mas são doentes que chegaram ao fim da linha em termos de dor. E, portanto, nós temos que lhes oferecer alguma coisa, não é? Foi o que eu disse ao doente de manhã, isto é um presente que nós estamos a dar, porque o doente tinha dores há tanto tempo. E não se conseguia controlar, isto vai ser uma vitória para nós e para ele, se ele conseguir começar a viver com mais qualidade. O que hoje se vê no Centro Ambulatório Médico, é um cenário que, embora provisório, já funciona assim há 18 anos. E veio substituir um sistema de consultas externas, que no passado funcionava dentro do edifício do hospital. Antigamente pensava-se muito no internamento e muito pouco em consultas externas. Não vamos falar em ambulatório, vamos falar em consultas externas. Porque mesmo quando nós viemos para aqui e para dentro do pavilhão, destes pavilhões, continuamos a falar de consultas externas. Depois é que me surgiu a ideia de, não, consultas externas, isto deve ser muito mais do que as consultas. Poderíamos fazer muito mais em regime de ambulatório. E depois havia muita consulta que se fazia nos corredores. Era aquilo que nós dizíamos a consulta de corredor. O nosso trabalho aqui no hospital passava-se muito pelo internamento. Quer dizer, os médicos estavam alocados ao internamento e de vez em quando iam fazer uma perninha, entre aspas, às consultas externas. Este paradigma muda radicalmente. As consultas externas passam a ocupar um espaço próprio e evoluem para novas especialidades, trazendo para o ambulatório cuidados de saúde que no passado eram reduto do internamento. Assim se explica a evolução das 220 mil consultas em outubro de 91 para as atuais 417 mil em 2008. No serviço de neurocirurgia, voltamos a encontrar o Cristiano Eliseu. Depois da urgência do internamento em medicina interna, ele agora aguarda que seja levado para o bloco operatório. Os médicos querem tratar os dois aneurismas provocados pela infecção cardíaca, que há cerca de mês e meio trouxe este jovem de 24 anos ao hospital. – O que se chama? – Este ano? Este ano, mas não é o Ronaldo. – Não. – O que é certo? – Talonha marcou um um. – Não, é? – Não marcou. – É, sim. – Está melhor? Está mais quentinho? – Está. – Pronto. A senhora vai tomar pequeno almoço, pequeno almoço e depois vai-lhe acordar, não é, gostei-me, quer viver, tem que comer, não é? Leve esta menina. Pode ser? Obrigada. Leve-a até o piso 2 para liberar ali uma boletinha ao chão. Onde é que ela vai comer um pequeno almoço assim? Em roupas, pronto, não é? Nada, até já. A cirurgia é delicada. Uma paralisia permanente é um dos riscos deste procedimento. Através de uma representação tridimensional das artérias, os cirurgiões traçam a melhor rota para a abordagem cirúrgica, tendo os ossos do crânio como referência. Pretende-se chegar aos dois aneurismas de forma mais direta possível e sem danificar nenhum tecido cerebral. Vamos, Isabel Maria Ferreira Luiz, faz favor. Acompanhada pelo marido, Isabel não está à espera de uma consulta. Depois de referenciada pelo médico de família, ela hoje vai ser operada na unidade de cirurgia de ambulatório. Aqui é feita uma seleção e uma consulta de anestesia, em que o anestesista também faz outra seleção do doente, vê a patologia associada e diz-se o doente que tem ou não critérios para ser operado em regime de ambulatório. O que é que quer dizer? Ou o doente que é operado e vai embora para casa nas primeiras 24 horas. A funcionar nas instalações do Centro Ambulatório Médico desde 1996, esta unidade realiza todos os anos 1.500 cirurgias. São em média 7 operações por dia. O custo, tanto da técnica, do material, do pessoal diretamente envolvido neste tempo cirúrgico, é o mesmo do regime de internamento. Agora, no internamento aumenta porque temos mais dias do doente no hospital e envolve mais custos. E o próprio doente, também temos agora custos indiretos. Um doente que não fica tanto tempo internado, um doente que provavelmente vai recuperar mais rapidamente, que retoma mais cedo ao trabalho, se calhar o país ficará muito mais barato. O problema de Isabel é a vesícula, que será removida por meio de uma laparoscopia. Esta é uma das situações possíveis em contexto de ambulatório e abarca especialidades que vão desde a ortopedia, urologia, ginecologia e até a cirurgia vascular para resolver as vulgares varizes. Nos Estados Unidos, 60% das operações cirúrgicas já são feitas neste regime e a tecnologia está a evoluir para tornar esse número ainda maior. Nós aqui estamos um bocado condicionados pelo espaço físico. Se tivéssemos mais espaço, se calhar podíamos trazer vários doentes que são operados em regime de internamento para o regime de ambulatório. Porque há muita patologia que pode ser feita aqui. E claro, se mais patologia vier para cá, se calhar libertamos mais salas de um bloco central para cirurgias que requeiram internamento. E então, muito mais salas ficarão livres para isso. Nós puxamos os dentes para aqui. Cerca de uma hora depois, a vesícula é removida. O senhor José Maria Rocha Moreira, sala 8, linha vermelha. José Maria Rocha Moreira, sala 8. Ainda não passou um dia desde a operação e José Moreira já está de regresso ao hospital. Não houve complicações, mas uma catarata traumática implica cuidados para evitar infecções. Está muito bem. A ferida que tinha já fechou. Se acontecer alguma coisa, se começar a ver pior, se começar a ficar com o olho vermelho, se tiver dores, não espera pela consulta e vem imediatamente à urgência. Este caso acaba por se destacar num serviço onde a cirurgia às cataratas é uma prática corrente. Foram 7 mil as operações deste tipo realizadas no ano passado. Se não, volto a vê-lo cá na próxima quinta-feira, que faz uma semana. Por mim, tudo bem? Estou tudo bem? Estou tudo. E é tudo? Estou tudo. Nada, nada. Obrigado. Por agora, não há contraindicações que impeçam o José de regressar à normalidade do seu dia-a-dia. Bom dia. Bom dia. Como está? Está por favor. Está? Então, o que é que quer? Trás cá. Maria Manoela está apreensiva. Perante uma mamografia com uma imagem suspeita, ela foi encaminhada pelo médico de família para a unidade de diagnóstico de patologia mamária. As senhoras que tenham suspeita de câncer de mama, que é para isso que temos a unidade, é para quem tem suspeita de câncer de mama ou quem já tem câncer de mama confirmado, diagnosticado. No mesmo dia, faz a consulta clínica, faz a imagologia que necessitar, as mamografias, as ecografias, faz a biópsia que necessitar. Para a dona Manoela. Temos anatomia patológica, ainda temos apoio psicológico, a chamada psico-oncologia com psiquiatra e com psicóloga permanente aqui. E ainda temos a consulta de aconselhamento genético, a chamada oncogenética, que também é muito importante. Neste contexto, a senhora sente-se o centro de toda esta estrutura, isto é, os médicos em vez de estarem nos seus serviços estão aqui e a doente sente que é o ponto-alvo de todo este trabalho. e em vez de vir ao hospital três ou quatro vezes e vir do hospital andado para um serviço e de um serviço para outro serviço e ir atrás de outro serviço, umas vezes para fazer a consulta, depois para fazer os exames, para fazer isto, faz tudo no mesmo dia. Isto tem uma enorme vantagem que é uma diminuição da ansiedade, porque ao vir cá uma vez e ao ter resultado, por exemplo, que é tudo benigno, que não é nada de patológico e que tem alta, diminui logo a ansiedade que anteriormente demoraria vários dias ou até semanas a ter essa resposta. O cancro da mama é a patologia oncológica mais comum da mulher portuguesa e no ano passado, só no São João, foram diagnosticados 270 casos. Mas nesta unidade, a concentração de especialidades do mesmo espaço permite uma visão integrada do problema e assim, em muitos casos, a resposta pode ser mais atempada e eficaz. Temos uma enorme possibilidade de detectar tumores com dimensões mínimas e ao detectarmos tumores muito pequenos, possibilita-nos uma cura. O cancro da mama tem cura. A grande parte, a maior parte das pessoas que nós diagnosticamos com o cancro da mama e se ele tiver dimensões mínimas, tem cura mesmo. Tudo bem, em termos práticos, nada especial. O nosso tratamento, ele teve a ver, não vê nada suspeito. Portanto, o tal exame, o tal nódulo que aparecia no exame, não é nada importante. As visitas ao Hospital de Dia de Oncologia repetem-se de duas em duas semanas. Passou a ser uma rotina. José faz análises, aguarda pelos resultados e, se os valores estiverem normais, ele fará o quarto tratamento de quimioterapia. Cada um dos tratamentos de quimioterapia administrados dentro desta sala custa em média 1.000 euros. Ao fim de 1.600 tratamentos no ano, estamos a falar de um gasto muito superior a 1 milhão de euros. Um doente de cancro não está só. Nestas salas trocam-se experiências de vida, partilha-se coragem e ânimo, para não dar tréguas à doença. Este é um lugar de esperança. Hoje acho que eu comeu melhor. Tenho mais apetite agora, passo a vida. O padre estava aqui sem o meu lado a comer uma salva, estava com vontade de tirar a salva da mão. Não, estou a comer melhor, isso mais, estou a reagir bem agora. Acho que já estou a me ajudar, pelo menos a barriga, pelo menos a barriga já se nota que está a virar para fora. Quando fui operada, foram 33 quilos que foram abaixo. Com a ajuda de Deus, tenho muita fé em Deus. Apesar de ele ter o problema que tem, para Deus nada é impossível. Penso que vou ficar em condições. Por isso, tem que se ter esperança. Para aquilo que acontece, tem que se ter um bocado, senão está me deixando. A esperança nós não podemos cortar e é uma coisa que aí fazemos um grande investimento, que é na qualidade de vida do doente. E é deixá-lo fazer uma coisa que lhe dê muito prazer. Todos nós temos uma certeza na vida, que um dia vamos morrer. Nas crianças, elas não pensam nisso. O adolescente, o jovem, é para os cotas, para os mais velhos. A partir dos 40, 50 anos, a pessoa vai-se a perceber de uma coisa. Já andou mais do que tem para andar. E os mais velhos vão-se a perceber que o fim está mais próximo. Mas, independentemente da idade que a pessoa tem, quando tem uma doença dessas, a pessoa sente-se muito mais ameaçada. É uma ameaça que ela sente, pronto, chegou a minha hora. E muitas vezes isso não corresponde à verdade. E só o tempo é que os vai fazer entender que o cancro não é morte. Agora, o cancro é uma luta. Mas é uma luta pela vida, não é uma luta para não morrer. É uma luta pela vida. Evidentemente, quando o doente recebe um diagnóstico de cancro, só a própria palavra, de facto já o assusta. E o que é que ele pensa automaticamente? Eu vou morrer, não é? Eu vou deixar aqui alguém. Ah, sou tão novo, há tanta coisa a fazer. Acaba-se um choque muito, muito grande, não é? O mundo desaba, de facto. E ele sente o tapete a sair-lhe debaixo dos pés, digamos assim. Daí que nós, muitas vezes, temos que ajudar este doente a saber lidar com esta doença. Que, muitas vezes, felizmente, tem um ótimo prognóstico. Saber se adaptar e aderir aos tratamentos. Porque, muitas vezes, também, a questão da adaptação e da adesão à doença e aos tratamentos, às vezes, é um bocadinho complicada. E nós fazemos essa ajuda. Às vezes, o problema de saúde é apenas uma pequena parte de um drama social mais complexo. É aqui que a ajuda da assistente social entra em ação. Está bem? Está sobre-se sentar, sim? Obrigada. Com licença. Bem assim, Dona Ana. E o meu lugar, como é que está o marido? Obrigada. Este tratamento ficou melhor. Está a fazer agora um novo tratamento. Não foi alterado. Ele sente-se melhor? Sente, sente-se. Não tem vômitos, não tem anjos, não tem nada. Não tem passado bem nestes dias. Olha, Dona Ana, isso eu me convoquei para lhe dar, portanto, feedback, dizer-lhe como é que os resultados, as conclusões a que chegámos com as nossas diligências. Já sabe da Junta América, que foi a sua casa, da Delegação de Saúde, a Autoridade de Saúde Pública foi muito rápida. Pode ter um nível socioeconômico razoável, mas não ter dinheiro para esses extras. Então, temos que articular com os serviços de ação social, com os centros sociais e paroquiais para prestar o apoio do Ministro Filiário, que era o nível de higiene, fornecimento de alimentação, tratamento de roupa, ver como é que a família se pode reorganizar, quem pode dar apoio, inclusive aos filhos, às vezes estudantes, como é que é possível articular, portanto, tentar que a família se junte e com todos se consiga algum apoio. O que aconteceu daqui é o que aconteceu, está bem? É o gabinete, assim, foi... Não, é aqui, vir à esquerda. Nós não curamos doenças, mas melhoramos problemas sociais. E isso, para eles, é muito bom, ter alguma ajuda, algum apoio, ainda que seja insuficiente, porque é insuficiente. Eles carecem de muitas coisas, de muitos apoios, de muitas ajudas, de até apoio incondicional, só no ouvir, no escutar, no acalmar. Mas, infelizmente, os doentes são muitos e os profissionais são poucos. Há três anos, subir estas escadas seria um suplício para o José Nogueira. Depois do transplante de coração, ele passou a ter uma vida quase normal. É um dos 30 doentes transplantados que são acompanhados na consulta externa de cirurgia torácica. As análises, as biópsias e os exames são o fardo rotineiro aos quais os doentes transplantados não podem fugir. Como são doentes polimedicados, doentes que fazem medicação imunossupressora, precisam de um acompanhamento especial. A situação de terem um enxerto cardíaco tem que ser avaliada. Portanto, tem que fazer exames, auxiliares de diagnóstico e tem que ser visto ao pormenor se há algum sinal de rejeição do coração transplantado, se o coração está a trabalhar bem e, sendo assim, precisam de consultas regulares. Então, como tem passado? Tem passado bem. Tem andado bem, tem subido escadas sem se cansar, sem problema nenhum. A esperança de vida nestes doentes tem aumentado em todo o mundo, graças à miniaturização apertada dessas complicações que podem surgir após o transplante e que têm que ser tratadas e que atualmente existem maiores armas terapêuticas para conseguir tratar essas potenciais complicações. Cirurgia torácica é uma das seis especialidades do Hospital de São João que têm as consultas externas a funcionar fora do centro ambulatório médico. O fundamento desta opção está nas necessidades especiais dos doentes de transplante cardíaco. Uma das mais-valias, de facto, da concentração dos exames e da possibilidade do doente chegar aqui ao serviço, poder tirar sangue para fazer análise, fazer aqui o eletrocardiograma, fazer aqui o ecocardiograma, não ter que ir para o meio de doentes que nós não sabemos se estão infectados e, portanto, é uma mais-valia enorme para o acompanhamento destes doentes porque são doentes que exigem toda a vida um acompanhamento. Cada vez, quanto mais tempo vai passando, melhor. Porque menos risco há de infecções, menos risco há de rejeições, mas exigem toda a vida um acompanhamento. Sr. Nogueira, tem biópsia dentro de 15 dias e a consulta fica marcada para o dia 25 de maio. Está bem? Então, até à próxima. Felicidades lá em casa. Bom dia. Bom dia. São 15 horas quando o Cristiano sai do bloco operatório. A operação foi de sucesso. Os aneurismas foram identificados sem dificuldade e a cirurgia acabou por ser menos demorada. O Cristiano já está acordado e consciente e liberta-se lentamente dos efeitos da anestesia. Se a recuperação correr bem, dentro de uma semana ele poderá finalmente voltar a casa. O Cristiano vai dar uma manutenção, não é? Então, doutora Isabel, como é que se sente? Está bem? Sim. Vai levar a medicação. Vai aqui e vai dizer direitinho como é que ele vai tomar. E leva também o número de um telefone. Está bem? Do outro lado está um médico. Sempre, a qualquer hora, que o dia ou da noite precisar, liga para esse número. Está bem? Vai-se alimentar com coisas leves, bebe bastantes líquidos. Duas horas depois no recobro, Isabel já pode ter alta. Ela é o rosto de uma medicina nova, onde as possibilidades do ambulatório não têm limites. Pronto. Percebeu tudo? Percebe. Bem? Prontos. Quer ir lá já buscar as coisas da esposa? Pode ir assim no carro, não é? Precisa agora testar a roupa também. O carro está mesmo aqui à pozinha. É um doente que não se sente tão doente. É um doente que vem, passa aqui umas horas, é operado e vê o seu problema resolvido. Não se isola do seu ambiente familiar. Tem um tratamento mais direto, mais focalizado. O próprio cirurgião que o opera, o cirurgião que vai seguir a seguir. E como não é internado, não valoriza tanto a sua doença. E tem outra vantagem também. É que é um doente que não está exposto às infecções hospitalares. Porque é que está completamente à parte. Não está junto com o doente que está ali com infecções graves. E se calhar o seu ambiente familiar é muito mais fácil de recuperar sem essas outras infecções. O paradigma do doente vai mudar em termos de tratamento. Vai passar mais pelo ambulatório do que passar pelo internamento. Já se verifica desde há algum tempo a redução das camas hospitalares. E eu acho que com a chegada de mais novas tecnologias e de alguns medicamentos, cada vez vai ser, vai se mudar esse paradigma. Não quero pensar que vai ser amanhã o hospital, porque provavelmente estaria a excluir. E isto é o Hospital São João. Há 18 anos, em instalações provisórias, os milhares de doentes que todos os dias procuram uma consulta no centro ambulatório médico comprovam, por um lado, a necessidade de mudança. E são, ao mesmo tempo, um teste diário a um sistema de atendimento ágil, preparado para não deixar ninguém de fora. A pensar no futuro e contribuindo para novos futuros, assim se constrói, dia a dia, um novo centro ambulatório médico no Hospital de São João. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto